E olha gente, falando ainda de comércio, um levantamento feito pela Fé Comércio mostra que o setor de serviços na Bahia está no melhor nível desde 2017. O segmento representa 46% do PIB baiano, praticamente a metade de toda a riqueza que o Estado produz. As vendas do comércio também cresceram com destaque para os supermercados, que estão em um nível histórico. As farmácias também têm destaque no período de janeiro a maio. A atividade que está com desempenho negativo é a indústria, com um dos mais baixos níveis dessa série histórica.